Neste tutorial, iremos apresentar os passos a seguir para programar um sonómetro, ou seja, para medir o nível do som ambiente, utilizando um microbit. Começamos por criar o projeto. Atribuímos o nome, criar. O microbit tem um sensor de microfone incorporado que capta os níveis de som, numa escala de 0 a 255, sendo o valor 0 o mais silencioso e o valor 255 o mais alto. De modo a escolher o momento para a leitura do nível sonoro, iremos utilizar o botão A disponibilizado no microbit. Para isso, acedemos à categoria Entrada e utilizamos a instrução no botão A premido. O sensor de microfone retorna o volume do som captado no meio ambiente, que teremos que associar a uma variável. Para isso, acedemos à categoria Variáveis e iremos criar uma variável, com o nome, por exemplo, de nível sonoro. Ok. Utilizamos a instrução Definir nível sonoro e associamos ao nível sonoro o volume captado. Para isso, acedendo à categoria Entrada, procuramos a instrução que retorna o volume. Assim, associamos o volume, lido através do sensor de microfone, à variável Nível Sonoro. Para apresentarmos este valor no LED do microbit, acedemos à categoria Básico e utilizamos a instrução Mostrar Número. Para mostrar a variável Nível Sonoro, clicamos novamente na categoria Variáveis e inserimos a variável na instrução Mostrar Número. Neste momento, estamos em condições de experimentar o simulador. Reiniciamos. E vou, então, clicar no botão A para fazer a leitura do nível sonoro, estando no simulador, por defeito, definido o valor 128. Podemos aqui subir. Descer, ou ainda descer, de modo a simular. Ao clicar no botão A, poderá ser emitido um pequeno som relativo ao clique. Assim, de modo a prevenir que a sessão seja detectado pelo sensor do microfone, iremos, na categoria Básico, procurar a instrução Pausa. Que permite estabelecer aqui um pequeno intervalo entre o momento em que clicamos no botão A e o momento em que o sensor efetua a leitura. Assim, esta instrução define uma pausa durante o tempo especificado, em milissegundos. E iremos utilizar este valor 100. 100 milissegundos. Podemos agora, novamente, experimentar o simulador e transferir para o microbit. Numa segunda fase, iremos utilizar uma instrução da categoria lógica, de modo a definir uma condição. Esta condição irá expressar, em função do intervalo de que dispomos, de 0 a 255, irá expressar se o são se situa num patamar alto ou baixo, tendo por referência o valor intermédio entre 0 e 255. Iremos utilizar, como referência, o valor de 128. Utilizamos o comparação. Se o nível sonoro for menor que 128, apresentamos um LED com uma seta a indicar que o são não é alto. Caso contrário, apresentamos um LED com a seta direcionada para um são mais alto. Podemos agora, experimentar estas novas instruções, transferindo-o para o microbit. ou ainda, através do simulador. Clicando no botão A, som alto, abaixo do 128. O som é mais baixo. E assim finalizamos.